Sempre procurando desafios, superando tudo que encontrar Nada satisfaz o meu desejo interminável de sempre lutar Já perdi as contas de por quantas vezes eu já me deixei levar Passei dos limites a ponto de arriscar com tudo acabar Mas eu sempre sigo em frente, sempre confiante de o jogo virar Aprendi que nada nunca muda se primeiro você não mudar E por isso busco um poder novo, sempre tentando me aprimorar Mas nunca me sinto satisfeito, minha busca não pode acabar Um novo desafio me fazendo tremer Tudo que eu desejava pro meu sangue ferver Não vão mais me conter Um poder descomunal que eu não posso entender Mas mesmo inconsciente não aceito perder Nunca vou me render Sempre procurando desafios, superando tudo que encontrar Nada satisfaz o meu desejo interminável de sempre lutar Já perdi as contas de por quantas vezes eu já me deixei levar Passei dos limites a ponto de arriscar com tudo acabar Junto com minhas forças o que resta de esperança quase a se esgotar Quase já sentia o sabor amargo do que a derrota E as vozes de todos recolgaram meus sentidos, pude despertar É algo novo que vai me fazer mais uma vez os limites quebrar Finalmente consegui controlar Não sei quanto mais meu corpo aguenta Qual será o preço que vou pagar? Não há mais tempo, a luta tem que acabar O preço foi cobrado, pago de imediato Um corpo esgotado, se rendeu ao cansaço Mas não seja enganado, pois lutam ao meu lado Nosso universo não será pagado Sempre procurando desafios, superando tudo que encontrar Nada satisfaz o meu desejo interminável de sempre lutar Já perdi as contas de por quantas vezes eu já me deixei levar Passei dos limites a ponto de arriscar com tudo acabar Transcrição e Legendas por Quinto Tchau, tchau. Tchau, tchau.